A Defesa Civil entregou o relatório sobre a situação do Fórum Antigo de Londrina, que requer uma reforma urgente. O relatório é fruto da vistoria feita em 21 de janeiro, depois que um tremor foi sentido por funcionários e o diretor decidiu evacuar o prédio. A Defesa Civil recomenda algumas providências emergenciais, principalmente no sistema de escoamento de água. Em razão das chuvas que ocorreram nos últimos meses, acabou entupindo alguns pontos, tem que fazer uma adequação. Nós temos algum ponto muito alto de escoamento de água do telhado, por exemplo, que cai muito alto e acaba caindo fora. Então são reparos no entorno do prédio para que essa água seja escoada de forma rápida e adequada. Porque segundo a Defesa Civil, se voltar a chover no mesmo volume, na mesma intensidade que choveu nos últimos tempos, nós podemos ter problemas mais sérios no prédio, inclusive problemas na fundação do prédio. O diretor do Fórum vai encaminhar o documento ao presidente do Tribunal de Justiça do Paraná e anexar ainda fotos e reportagens sobre a situação precária do prédio. Cabe ao TJ fazer o levantamento de custos e determinar se a obra é prioridade ou não. O imóvel foi construído em 1982 e a última reforma é de 2002. O Sindijus, que representa os servidores do Poder Judiciário do Paraná, já denunciou o problema e cobra providências. Nós protocolamos na Prefeitura uma solicitação de vistoria e de providências da equipe técnica da Prefeitura para salvaguardar a vida dos servidores da população que usa o prédio. E também protocolamos na direção do Fórum, reforçando o pedido que já existe para que o Tribunal olhe essa situação e resolva. Uma cidade como Londrina, com porte que tem, não pode ter um espaço como esse degradado, deteriorado para atender a população. O sindicato relata também a situação preocupante em outras comarcas do Estado. Comarcas como São Miguel de Iguaçu, com calor intenso, onde os funcionários trabalham com 39 graus de temperatura ambiente, sem ar-condicionado, sem ventilação. Nós temos fórum na região de Curitiba, o fórum criminal, a vara criminal, que é completamente sem condições de trabalho, carpe, ainda com carpe, velho, faltando água, problema de esgoto, calor excessivo. Temos prédios no Paraná inteiro e o Tribunal precisa olhar isso, porque a gente sabe que é um poder que tem determinada quantidade de recursos e ele precisa olhar o primeiro grau. Precisa olhar essa estrutura que está no interior do Estado, que está nas varas da capital, que atende a população diretamente. Essa estrutura precisa ser revista, precisa ser melhorada.